Eu tava torcendo pra que esse tivesse mais história mesmo, que tivesse uma narrativa mais forte no caso, mas nem exatamente a história propriamente falando. Oh, meu Deus! Caveira bruta, bruta! Ah, com licença, por que esse bicho aqui tá marcado no meu mapa? Eu não sei, mas eu tô indo lá, velho. Não quero caveira no meu mapa, não, velho. Uh, é um! Um evento! Ah, mas sério que vai ficar tendo isso? Oh! Até mais! Ah! 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 Puta que pariu! Puta que pariu! Ah, quase matei o bicho, ah não, matei, eu matei antes de dar aula. Puta que pariu! Uh! Beleza, a gente já ativou o anel. Por enquanto eu não vou voltar lá porque a gente precisa obter os bagulhetes pra essa outra quest aqui. Eu não sei se a gente tem que matar bichos aqui ou se a gente só tem que procurar. Puta que pariu! Não, acho que eu vou ler a quest, né? Talvez ajude. A única habitante do hotel que sobreviveu. Quando recolou, ela quer os brasileiros das irmãs e dar o sítio de passagem correta, o governo contra dentro, os restos calcinados na montanha. Quando se lê... Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, podemos ir pra cá Teleportaste E tudo isso no Switch Pro ou é o padrinho? Não posso fazer isso aqui Eu só quero conversar aí Ah, passe para cá Não! Largue isso Essa coisa imunda carrega uma bênção Não sente a queimação? Isso não foi feito para demônios Acho que sinto um pouco de... Coceira Entendo porque isso seria problemático para o Triuno Não posso guardar em uma caixa? Não! Que decepção Ah, bom Leve se quiser Talvez encontre um uso para isso Um anel Vamos ver o que o anel faz Ahn... Dando contra de inimigos Acerto crítico Ok Um anel sujo Mas ornamentado Fica para canalizar mais Distígios Interessante Tipo... I don't care I love it Câmera sussurrante Deixa eu ver se eu tenho coisa para câmera sussurrante Não! Mas a gente pode ir lá porque tem quest Deixa eu só ver como é que está a recompensa A gente precisa fazer muitas coisas E aí Segura Que frase E aí Ahn Ób Tena 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 Fica O Triuno prometia um futuro livre de sofrimento. Depois que a mãe e o pai faleceram, a fome viva. Me juntei ao Triuno para garantir nosso futuro, nossa felicidade. No entanto, retorno vendo apenas cinzas e desespero. Eita, eu estou com o máximo de obolobos, velho. Deixa eu gastar um pouco de obolobos ali, porque a gente está precisando. Tinha que colocar um negócio lá no cu do Judas, mano. Não coloca as palavras mais perto de uma da outra. O jogo está quente hoje. Entre nas apostas. Vou comprar algumas chaves. 5. O que a gente pode ver? Acho que eu vou comprar... O vento está a seu favor, amigo. Beleza, conseguimos um lendário. Vamos ver se vai ser bom. 20 de dano ao longo do tempo. Bom pra gente. 28 de dano a certos críticos com habilidade de lobisomem. Bom pra caralho. Sim, é bom pra caralho essa arma. Perfeito. Na real, eu ia pegar uma gema pra colocar. A gente pode pegar a que a gente já está aqui. E usar ela. Preciso de mais tempo. Cadê o cara? Aí. Minha habilidade é inigualável. Você verá. Vou ver mesmo, será? Tá vendo? A Borja aguarda seu retorno. Preciso de mais tempo. Perfeito. Yes! Pegamos os murmurantes de lobisomem. Perfeito. Ok, tem umas quests aqui. Vamos lá. Eu estou meio com preguiça de fazer dungeon. Não sei porquê. Me amarro em fazer dungeon. Mas eu estou meio relutante em pegar e fazer dungeon. Mas quando é dungeon com quest. Principalmente enquanto a gente estiver farmando renome. Vale a pena, né? Porque dungeon com quest já são 50 contos com a gente. Não faço ideia do que é isso. Mas é levemente engraçado. Enterraji. Qual é a quest que a gente tinha aqui dentro? Que maluco. Qual é isso? Tem minhas steps secas, né? Onde que eu estou? Câmara sussurrante. O nome do amor é essa daqui Lugar sinistro, irmão! Mano, não ter inimigo me deixa mais ansioso do que se tivesse Meus amigos morreram e eu não vou sobreviver sem ajuda Ainda não estou perto Será que isso não tem fim? Não! Eu preciso de mais espírito Eu só derrotei 3 ondas Eu não consigo Desculpa, cara Acho que eu preciso de uma build mais potente Música Música O que é isso? Até agora a gente não achou nenhuma das coisas que a gente tem que destruir A escada... O que é isso? 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 Ah, o que é isso? Abertura 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 Tem uma das partes Abertura 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 Eu não acho que eu posso. Eu matei ela. Tipo, ela me atacou, mas... Eu não sei. Essa é a câmera. Senhora da tumba. É o Heizer. É o Razor. Aspecto das Imbuições Instáveis. Beleza, terminamos. Deixa eu só ver se eu tenho que entregar a Crash. Ok, é lá na loja mesmo. Loja? Loja? É lá na cidade mesmo. De Renegado. Não me importa então. Vamos entregar. Foi 30 da dungeon mais 20 da Quest. Cinquentinha de renome. Fazendo uma dungeonzinha. Tranquiloni. Tranquiloni. Não me diga quem era ele? Um marido? Um amante? Não é nenhuma surpresa. Veja. Kalion ficou conhecida por toda a parte pelo número de amantes que tinha. Um desaparecendo após o outro. Reza a lenda que ela foi corrompida por um ciúme selvagem. Sem dúvida, trabalho do cutelo. E inevitavelmente matou até o último parceiro e amante. Depois, para mantê-los juntos para sempre, ela comia a carne deles para que jamais se separassem. Fofo, não? Mais inferi... Como uma terapia não faz falta, hein? ...nunca descansarão de verdade. Bom, pelo menos você trouxe este cutelo para mim. Eu posso protegê-lo de mais vítimas. Ahn... Tá tudo cheio. Que droga, mano. Toda hora. Beleza. Daqui a pouco eu volto aqui para buscar minha recompensa. Podia ter como aumentar o espaço da bag. Eu sei que eu já falei isso. Uma reclamação meio ruim. Mas eu queria... Preciso de mais tempo. Lute com coragem. Lute com coragem. Preciso de tempo. Eu sei, minha filha. Lute com coragem. Oxi. Ah, tá ali. Não se eu estiver na cidade. Tava me confundindo onde que era meu baú. Lute com coragem. Ou, porque que... Isso aí. Eu, hein? Beleza. Vamos lá voltar e pegar a nossa recompensa que o cara jogou no chão. Mas foi você que não conseguiu Não, 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 ele jogou Não posso fazer isso aqui Cristais velados Perfeito, mano Terminamos os quests daqui Tem um bocado de quests Pra gente fazer nesse lado aqui Mas Eu não vou pra lá agora Infelizmente lá não tem teleporte Beleza? Aqui não tem quest Deixa eu só colocar meu mapa Aqui onde está Bom, se tinha quest aqui A gente já pegou ou fez Tem quest pra pegar Essa fortaleza Não tem quest pra pegar essa Deixa eu ver se vai ter quest aqui embaixo Deixa eu terminar de explorar essa cidade aqui rapidão Eu não acho que vai aparecer quest aqui não Mas Que agonia Parte da cidade está Com fog of war ainda Isso daqui já é que é gestão Steps secas Tem isso aqui pra fazer aqui embaixo Oh, olha ali Uma quest Uma questzinha Mas Uma quest é melhor que zero quest Poético, você gosta não? Não tem lugares mortos Opa Preciso de mais tempo Um saco de moedas Ou seja, quest nova É sempre bom interagir com esses corpos e coisas que a gente vê no chão Porque Às vezes eles dão quest Os canibais ainda são um problema? Vamos ver Eles continuam insistindo Mas aprenderam a temer nossos estandartes Um dia os expulsaremos de nossas terras Quando esse dia chegar Você deve vir celebrar conosco Nossas lanças lembram-se do seu sangue como de qualquer familiar Você tá bem? Ontem à noite Meus ancestrais falaram comigo Disseram que as garças lutaram bem É chegada a hora de nos reunirmos às tribos Não me ajoelharei frente à tribo do boi Deve ser feito um tributo adequado Aço de Ariat Da montanha caída Segundo meus ancestrais Estão enterrados com esse aço Em suas tumbas ao leste Se você recuperá-lo Entregue-o à mestra da forja do boi Diga a ela Que esta é a hora de nos encontrarmos Beleza, minha filha Vamos lá buscar o bagulho Onde? Nossa É aqui? Beleza É numa dungeon Eu vou entregar essa aqui Daqui do lado E depois a gente sobe pra dungeon Eu acho que é Não tem mais ponto de teleporte Pra gente ver se tem quests aqui na região Encontrei essa bolsa cheia de moedas Há tantas moedas diferentes aqui Talvez pertencessem a um mercador de Cadbardu Deixarei em um lugar honrado Em memória deste viajante caído Muito obrigado Seu moço Você é muito gentil Então Vamos que tal Olha Está rolando Uma dungeon Por cinco favores Zero Não Vamos fazer a quest Vamos ir atrás do Do negócio direitinho Não posso fazer isso aqui Amém Coisa Oh Hum